Eu vou, vou pegar esses personagens, vou começar a jogar roubadamente com todos eles, vocês vão ver. O amor, o Giovano cabeceio aqui da Morgana. Sabe quando vão soltar os packs do campeonato? Ué, tinha, eu já recebi, velho. Você não recebeu, não? Ih, não! Você perdeu os packs do campeonato, bicho! Você não postou no seu campeão, não? Nossa, velho! Já era! Já Elvis! Como assim, brother? Eu recebi 3 packs do torneio. Recebi 4 packs, 3 packs por causa do meu campeão, que era o... O maravilhoso, incrível e cheiroso... Bunny Hopper, que foi até a semifinal. E mais um torneio, e eu já recebi mais um drop, porque eu fiquei assistindo no site do PlayHaston. Apostei, mas não ganhei nenhum. No Jing? Você teria ganhado 2 packs, brother. Tinha uma certa, você teria ganhado 2 packs, brother. Vê isso aí. Isso aqui pode ser o Tafarel, não pode? Pode ser Sabedoria Oculta também. Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Não é, não é o Tafarel. Nossa, Rende-se Jamais. Será que Rende-se Jamais? Quando seu oponente lançar um feitiço, conceda aí. Então, tira isso aqui, pelo amor de Deus. Não é aquela merda do Rende-se Jamais. Quando seu oponente lançar um feitiço. Acabei de lançar um feitiço. Não é possível que se ele não tiver lacaio na mesa, isso não triguera. Não é possível que se ele não tiver lacaio na mesa, isso não tira. Deve ser Sabedoria Oculta ou qualquer outra surubinha que ele faça aí, velho. Não acredito. Como diz Hermes e Renato. Não acredito que você fez isso. Não triguera. Não triguera? Blizzard, ó. Blizzard entretenimentos, você está de parabéns. Estou orgulhoso de você. MDS, viu, velho? MDS, meu Deus. Blizzard entretenimentos. Os entretenimentos é sempre sacana com nóis. Ok. Ah, um... O cara vai ter mais uma faca gigante. O paladino de duelo. Coloque sua fé na luz. Tchau pra você. Só que agora ele vai controlar infinito. Líder está certo. Não é, não. É uma armadilha de cobras e não ter espaço pra lacaios. Aí ela não ativa? Não. Leia a descrição da armadilha. Leia a descrição da armadilha. Quando seu oponente lançar o feitiço, conceda mais dois de vida que seus lacaios. Se não tem lacaios, foda-se. Né? Mas eu lancei o feitiço. Ele tem que conceder dois de vida aos lacaios. Se ele não tem lacaios, o problema é dele. Não é meu. O problema é meu. Ah, brincadeira mesmo. Então, aqui eu tenho uma jogada anti-Tafarel. Ele roda o Tafarel nesse deck? Roda, não roda? Todos esses decks rodam o Tafarel. O Tafarel é bom. E aqui ele descobre o segredo aleatório. Com certeza tem Tafarel. Todo o segredo aleatório de Paladino tem Tafarel. Não tem Tafarel, velho? Jesus. Como assim não tem Tafarel? Sou confuso. Boa tarde aí, Seba. Tudo bem? Manda o urro pra gente. Urso Guerreiro Amani. Vou deixar a Blau aqui. Tá. Ok. Pode ser uma trijeta de defesa. Que seria muito ruim pra mim. Sabedoria oculta. Eu não quero jogar três cards do meu negócio. Render-se jamais. Se eu jogar Spell, rendição, contrição. Eu não joguei aranha-bomba separada. Eu magnetizei aranha-lombi. Estamos aqui nos sete vidros. Não fica tão divertido. Eu posso magnetizar esses Ilex e, ao menos... Regenerar meu life inteiro. Isso me dá um pouco de vantagem, né? Posso magnetizar isso aqui. E encher o campo, caso ele faça alguma zoeirinha. Mas aí eu não encho meu life inteiro. Mas eu consigo magnetizar depois e jogar em cima disso. Eu posso jogar o Cabo Mestre na sequência. Qualquer coisa. Talvez o Ilex seja Grodd, hein? Ele vai... Tem redenção nessa merda, não tem? Acho que eu vou jogar safe. Não tem erro com o Ilex. Ilex não tem erro. Ilex não tem erro. O segredo dele frangou. Do eu paladino. Sim. Bom que o magnético não triguera contrição. Sim. Contrição. Aê, moleque! Toma, toma pra um bumbum. Invadi sua bestia. Eu odeio o segredo. Eu odeio o segredo. Eu odeio o segredo. Saudade do devorador de segredos. Saudade. Vamos prestar aqui uma homenagem. Vamos agora prestar uma homenagem a o... Aqui, ó. Modo livre. Todos os cards, ó. E aí, ó. Devorador de segredos. Você, rapaz. Você aqui, ó. Deus o tem. Devorador de segredos. Gostosíssimo. Maravilhoso. Incrível. Saudade de você. Delicioso. Cheiroso. Eu não sei quem se chama Charol, né? Ok. Isso aqui não tem bom. Isso aqui é bom. Uma pessoa que se chama Charol. Depois eu descobri que Drunk Nerd eu pensei que fosse um rapaz. Mas é uma garota. Chama Charol. É tipo Charol, mas com X. Eu tenho um pouco de raiva de, no Rank 4, pegar uns caras que tem cardback de lenda. Porque dá uma certa intimidação. Tá ligado? Intimidação. Porque eu não sou lenda. Eu sou Rank 2 no máximo. Nunca consegui lenda. O Dante tá rindo da Charol. Falou ele que tem o nome de peru. Eu não ia contar pra ninguém, Dante. Mas você riu. Você sabe que você riu. Você sabe que você riu, Dante. Charol é apelido. Meu nome é Carol mesmo. Eu já sabia, mas... Você estragou meu suspense. Você já estragou meu... Caramba, velho! Você é a Carol que comenta no YouTube e me chama de lindo todo vídeo? Nossa, velho. Obrigado. Eu me sinto muito mais lindo depois dos seus comentários, velho. Sério. Eu fico feliz. De verdade. Verdade verdadeira mesmo. Tipo, de coração, velho. É muito bom se sentir lindo. Ela me chama de lindo, velho. Sério. Olha aí o robôzinho... O robô radical aí, ó, Dante. O radical aí, ó. Controlando o que sabe, ó. Robôzinho radical. Mecanguru não ia fazer isso. Nossa, velho. Eu me sinto muito lindo, velho. É bom demais, velho. É bom demais. Podia ser clássico essa carta. Não tem nada que countera o segredo hoje, né? Cara, até... Se bobear, até tem. Só que é mega cara a carta. Já abriu de leste, mas... Bradezinho, eu vou usar essa aranha-bomba... Pra... É... Pra contestar essa mesa. Um magnético. Cadquê? Eu não tenho muita expectativa de usar os sete vidas pra puxar ela no futuro. Gostaria, gostaria muito. Mas simplesmente não tem. E aqui eu acho um zilex que é pra acabar com o jogo. Putar a merda, velho. E agora? Vai ser traje de guerra. Não vai ser Leroy. Vai ser traje de guerra porque tá na curva. E eu preciso colocar valor nessa mesa. Eu não vou ficar segurando Leroy pra finalizar o jogo. Eu preciso controlar. Ah! Pananananananana. Troque de abreto deschamas. Vai na face. Exploditor? Exploditor é bom. Magnéticozinho, magnéticozão Tchau pra você Ah, mechanguru maior, maior que o robô radical Não, é sim, sou eu Entendi, Shadow Que bom que você Que bom que você está acompanhando as lives Já tem um tempo, na verdade, né Eu só não sabia, porque é muito difícil, né Você ligar o nome e a pessoa, na real Olha que gostosinho, queridos Olha que gostosinho, velho Já me entregou um tapete aqui Esse tapete é basicamente O core do deck dele, velho Esse tapete é muito, muito legal E isso aqui Faz o nosso maravilhoso Malabarista das facas Errar todos os tiros O jogo está bom pra mim Inclusive a Cheryl me perguntou Como é que ela fazia pra ganhar de Zoo Eu falei, velho Magnetiza um Zilex Que o cara perde o gasto Se recuperar, sei lá Cinco de vida Seis de vida Ok Já pediu o pinico Esse é o Esse é o famoso Peço o pinico Sete vidas Eu magnetizei a aranha-bomba Então não tenho nada que presta pra mim Tenho o maravilhoso lança-mísseis Tenho o maravilhoso O que eu posso fazer aqui Posso trocar aqui no Rafan Ele está sem gás já, né Podia até deixar isso aqui Tipo Meio foda-se Tá ligado Será que eu lanço a mísseis? E aí eu troco? Porque vai morrer de qualquer forma? Ou um traje de guerra? Um traje de guerra é mais negócio No momento Traje de guerra e Poder heroics Power heroics Ele não vai ter mais gigante no deck Ficou nove de vida Vou tomar sete de dano Nas minhas contas Vale a pena Abraço! Vem, ursa-tron Pior que deu certo mesmo O Jules chora depois da sua dica E se eu magnetizo um Jules nisso aqui E bato, por exemplo E recupero dez de vida O cara chora demais Chora muito E o Jules, tipo Você pode jogar junto com o traje de guerra Puta merda Velho Aí, Jules é G Bem jogado Com tudo, ó Bom Recuperei life Dei quatorze de dano O que mais eu posso fazer aqui? Tipo GG e asalina Se eu tivesse alguma coisa Não tenho É isso aí Chorou Ainda dei uma dica Hoje eu tô chamando as cartas, hein Hoje eu tô falando assim Imagina o Zilex ali, hein Senhor Antônio Blizzard Senhor Antônio Blizzard Vem me dar a carta Imagina ali o lança-mísseis, hein Aí vem o lança-mísseis na mão Pronto, pronto É, pode magnetizar o 3-1 Desta vez Eu gostaria de agradecer Senhor Antônio Blizzard Porque você está empenhado também junto comigo aí nesse projeto de pegar lento Estou muito feliz, muito satisfeito de vocês todos aí que estão colaborando Não pensei que vocês iam me ajudar tanto Eu sei que o senhor Antônio Blizzard aqui é o rapaz que fica embaixo do deck Ele olha o seu deck e dá um peteleco na carta Que é a carta que vem na sua mão O senhor Antônio Blizzard está torcendo pra mim Então eu tô muito animado Obrigado Blizzard entretenimento Que tá sendo extremamente divertido, né Depois do primeiro dia da temporada que eu perdi 13 partidas Eu gosto que agora vocês estejam aí me ajudando Olha só que ombro malhado, ombro bem trabalhado, né E aí E aí É É Legenda Adriana Zanotto